Nayara, bom dia pra você. A informação é de que o ciclista teria saído da calçada e entrado na via quando foi colhido pelo caminhão. Quais são as informações oficiais da polícia? Bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã. Pois é, são várias... Eu vou conversar agora com a delegada responsável por esse caso, delegada aqui da DICT, a doutora Mayra Bacelos. Doutora, o Aloares falou que tem várias hipóteses aí. Uma delas é que ele teria perdido o controle, até mesmo chegou a se falar que a corrente teria travado a bicicleta e ele teria caído na pista e nesse momento o caminhoneiro acabou passando por cima do ciclista, infelizmente. A perícia esteve no local, já tem algum levantamento, alguma hipótese desse acidente? Bom dia pra senhora. Bom dia. Na verdade, nós fomos acionados logo no período da manhã pra atender um acidente envolvendo um caminhão e um ciclista. Logo que chegamos lá, já vimos a vítima em óbito e o condutor do caminhão permaneceu no local. Ele informou pra gente que após fazer a manobra de conversão, ele só sentiu, ouviu um barulho e percebeu que havia se envolvido no acidente. Viu já a vítima em óbito na pista e acionou o socorro e todas as autoridades. Ouvimos boatos, informações de que possivelmente a bicicleta poderia ter apresentado alguma falha mecânica. Entretanto, todas essas hipóteses vão ser confirmadas, inclusive através do exame pericial que foi feito, tanto no local quanto nos veículos. Agora, o motorista que acabou atropelando esse caminhoneiro de 50 anos, ele passou pelo teste do bafômetro. O que foi apontado? O teste do bafômetro saiu negativo, ele permaneceu e por esse motivo ele permanece em liberdade, porque ele prestou todos os socorros e permaneceu no local. É isso importante frisar. Nesse momento que ele ouviu o barulho, doutora, ele parou já o caminhão, foi ali que ele viu o que tinha acontecido. E ele ficou o tempo inteiro lá? Sim, ele permaneceu, prestou todos os esclarecimentos, apresentou a sua qualificação completa. Isso mostra boa fé e isso ajuda a polícia, inclusive, a estabelecer toda a dinâmica dos fatos. Agora, a gente estava conversando antes dessa participação ao vivo, falando sobre esse trâmite, né? Quanto tempo ele deve levar? Vai ser investigado, inclusive, se houve aí alguma manobra por parte do motorista que facilitou nesse acidente? Ou se realmente foi por conta do desequilíbrio aí da vítima que acabou caindo na pista? Tudo isso é levado em consideração. Se, no fim das contas, o motorista tiver alguma culpa nesse acidente, o que acontece? Nós instauramos inquieto, houve uma morte, nós vamos investigar todas as circunstâncias desse acidente. Independentemente da vítima ter contribuído ou não para o acidente, nós vamos investigar a conduta do condutor do caminhão. Se ficar comprovado, ao final das investigações, que ele contribuiu de alguma forma para o acidente, ele vai ser responsabilizado por homicídio culposo. Se ficar comprovado, entretanto, que ele não tinha como evitar que praticamente o ciclista caiu debaixo das rodas do caminhão, geralmente a gente sugere o arquivamento do inquérito e, geralmente, é acatado pelo Poder Judiciário e o Ministério Público. Obrigada, doutor. Um ótimo dia para a senhora. Pois é, Aloares, então, continuam as investigações sobre esse acidente. Já foi feito um teste do mafômetro que deu negativo aí no motorista. E essa investigação continua até mesmo para saber se foi realmente esse problema na bike aí do ciclista, que se a corrente travou ou não, o que acabou acontecendo aí, essa queda no meio da pista. E, infelizmente, o caminhoneiro não teve como frear a tempo e acabou passando em cima do ciclista que morreu na hora. Mas, como disse a delegada responsável pelo caso, esse caminhoneiro de 50 anos prestou todos os atendimentos, ficou ali até a chegada da polícia. Aloares. Pois é, só lembrando, né, esse local onde aconteceu o acidente, aquela baixada que liga, né, aquela região que liga ali o Terminal Isidória até ali a BR-153, passando em frente ao Jardim Botânico. Obrigado, Nayara Moura, acompanhando os detalhes desse acidente que o ciclista de 35 anos, infelizmente, morreu atropelado.